Um crime chocante que aconteceu em 2019 terá o seu julgamento nesta terça-feira. Aline dos Santos, de 26 anos, foi morta a golpes de faca na residência onde morava em Cacoal. O fato foi registrado na Delegacia da Polícia Civil de Cacoal como feminicídio. O julgamento acontece aqui no Fórum Desembargador Aldo Castanheira, em Cacoal. O réu é o marido da vítima na época, Valmir Pereira Alves. Ele é acusado de matar Aline com três golpes de faca. De acordo com as investigações, o casal estava em fase de separação. Na noite anterior ao crime, de acordo com vizinhos, Aline e o marido teriam discutido muito. Como Valmir não aceitava a separação, acabou matando a esposa. Aline deixou uma filha de 11 anos na época, que é filha do acusado.